E a gente vai direto aqui para o próximo convidado da gente, que ele é SAP Mento de Recife. Está aqui com a gente hoje, consultor SAP S4HANA, especialista em contabilidade financeira, com mais de 14 anos de experiências. Vamos receber com carinho para conversarmos com ele, Marcel Vilaça, que está aqui já. Eu já vou dar uma olhada aqui, que tem alguma coisa em falso. Está aqui a apresentação? Vai funcionar da seguinte forma, eu vou trazer aqui uma demonstração do SAP, mas inicialmente a gente coloca, pode colocar a minha apresentação aqui, eu vou passar a parte teórica, na hora de conectar com o sistema e manda o cabo HD. Chega lá? Vamos ver. Não chega não, é melhor trazer o púlpito para cá. Isso aí, deixa eu ver se... Faz para cá. Olha a girada dele aqui. Resolvido. Pegar a máquina aqui. Aqui tem um negócio aqui que... Hoje cai um, hein? Se liga. Muito bem. Preparar aqui. Tempo já está contando. Da mesa... Qual que é teu nome, amigão? Ricardo. Ricardo já está... Vai passar daí ou eu passo tudo daqui mesmo? Se quiser, eu passo daqui. Está bom. Já mando ver tudo daqui. Agora é o seguinte. Ele já deveria ter espelhado, né? Ah, não. Você vai lançar daqui? Está plugado o HDMI. Vou botar o canal lá. É, eu não sei se tem aí. Deixa eu ver se eu coloco a minha função aqui. Opa, apareceu para mim aqui. Apareceu aí? Apareceu. Ok, vou disparar ela aqui. Cadê? Essa aqui. Show. Muito bem. Muito bem. Muito bom dia a todos. Acho que já é boa tarde. Prometo que vai ser mais dinâmico. Eu não vou segurar vocês, não. Eu sou o cara antes do almoço, né? É complicado. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês uma apresentação falando sobre a parte de SAP mais ligado ao FICO. Não vai ser tão técnico. Eu sei que o público do Inside Track, ele é um público bem miscelâneo. Você tem todas as áreas aqui. Então, eu prometo que todo mundo vai aproveitar. Inclusive, quem for consultor FICO também, no final, fazer a demonstração do Fiori. Então, vai ficar tudo bom para nós, tá? O tópico aqui é valores planejados. O que é o custo planejado dentro do SAP, falando em termos da área de negócio, né? Então, a empresa, ela simplesmente, para começar a sua operação anual, tem todo aquele planejamento anual. A empresa tem que saber, em termos de estratégia, o que é de orçamento a empresa possui, quanto a empresa quer crescer naquele ano, definir esses níveis de valores e, finalmente, avançar ali para fazer o planejamento de custo. Todo mundo faz planejamento de custo aqui, né? Inclusive, aqui no evento, você tem que saber deslocamento, tem que calcular refeição. Então, todo mundo faz isso. As empresas também fazem isso. Então, estou falando um linguajar mais um pouco acadêmico, vamos dizer assim, para atender todo mundo, né? Sempre no sistema SAP, quando a gente está rodando as áreas ali, contabilidade, contabilidade de custo, a gente vai fazer sempre uma comparação do planejado com o custo executado, que é o cálculo planejado e real. Quanto eu estou dentro da minha expectativa? Quanto eu estou fora da expectativa? Essa é a ideia. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma apresentação em termos gerais de negócio e, no final, vou fazer uma demonstração, espero usar pelo menos uns 15 minutos, é um tempo pouco mais, dá para ter uma noção, que é também uma forma de vocês experimentarem ali um overview do SAP Fiori. A gente vai entrar, eu escolhi três aplicativos aqui para rodar e a gente vai dar prosseguimento com isso, tá bom? Antes de mais nada, todo o conteúdo que eu divulgo no meu canal do YouTube e blogs na comunidade SAP, vocês encontram aqui no guia do profissional SAP. Então, fiz um guia completo, dei uma trabalheira, porque eu tive que capturar todos os links, né? Então, cadê o Pedro? Está aí? Olha o Pedro ali. O Pedro já baixou isso aqui? Então, o Pedro foi uma satisfação muito grata aqui em Fortaleza. Então, eu até já comecei distraído aqui, eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, sou o Marcel Vilaça, atuo como consultor FICO há 18 anos e sou também instrutor do módulo FICO. Então, com S4HANA, desde 2016, eu trabalho com S4HANA. Então, o que eu estou falando do Pedro? Foi grato porque ele disse que com os conteúdos que eu divulgo no YouTube, ele conseguiu aí se submeter... Atos, né? Foi contratado pela Atos e teve até prova, ele passou, hein? Parabéns aí ao Pedro, porque ele foi autodidata, né? Esse é o espírito do profissional SAP. Metei as caras. É ou não é, Michael? Se não encarar a novidade... Então, parabéns aí ao Pedro, todo mundo que também está nessa luta aí para entrar na carreira SAP, sejam muito bem-vindos. E fica aqui como recomendação, guia do profissional SAP, tá bom? Então, basicamente aqui, passar um sumário... Falar de controle de custos, já adiantei alguma coisa aqui. Se eu estiver acelerando alguma coisa, peçam para voltar, por favor. Estou olhando o tempo aqui, porque essa apresentação eu fiz em São Paulo e ficou bem corrido. Então, agora está mais ajustado para vocês. Margem análises, vou falar um pouco sobre... Essa aqui é uma novidade que vem com S4HANA, ledes preditivos. Funciona com inteligência artificial, tá? Então, você não tem apenas um valor planejado, um orçamento planejado ali. O sistema diz a você, dentro da tua projeção de empresa, qual que vai ser os teus valores com a projeção futura. Então, é bem interessante. Vou mencionar os sistemas de relatório que a gente possui, porque são relatórios que trabalham também com dados planejados e reais. Então, tem o BPC. Muita gente pergunta, na implantação, peraí, vamos lá, vamos falar na parte de controle de custos, contabilidade, relatório, R2R, né? Record to Report. Então, quais são as opções que a gente tem? A minha proposta hoje com a demonstração é dizer para vocês que o próprio Fiori, ele já é uma ferramenta muito boa para fazer isso, tá? Então, eu vou mostrar como que a gente faz todos esses valores planejados, usando um template do Excel. Entretanto, depende da estratégia da empresa, a gente tem sistemas muito mais poderosos aqui, né? O BPC, então tem uma interface, faz umas coisas, você coloca, se customiza, você tem uma interface gráfica muito melhor. SAC, SAP Analytics Clouds. Vou falar também, não vou me ater muito tecnicamente, eu não quero entrar muito em detalhe técnico, aqui é mais um nível overview, mas vale a pena falar das tabelas Universal Journal, Actual, Universal Journal, Plan, ACDOCA A, ACDOCA P. Falar aqui dos objetos de BW, que tem a mesma sintonia ali com o BPC, em termos de concatenação de tabela, que são os cubos, né? E depois do relatório, a gente vai entrar finalmente no Fiori Launchpad. Aí vai ser legal uma experiência sistêmica aqui para todo mundo dar uma olhada como é que funciona. Então, basicamente, o público, estudantes, analistas, consultores e gestores. É um desafio atender todos os públicos, né? Às vezes eu faço uma, em apresentações, em Science Track, eu coloco configuração, aí eu vejo que tem um pessoal que fica fora ali, mas vamos atender a gregos e troianos. Está aqui uma figura do ERP Central Component, que é o ECC. Então, basicamente, a gente está aqui, dentro dessa esfera. E o ECC está como um modelo, mas a gente tem aqui várias versões, né? O S4HANA on-premise, Private Cloud e o Public Cloud. Bem, sobre controle de custos, dentro daquele componente que eu mostrei aqui para vocês, a gente tem todos esses componentes aqui de controle de custos. Vou dar destaque aqui para essa parte de controle de custos, os custos indiretos, né? Que são os três primeiros. Sem de custos, sem de lucro. Aqui é a conta, né? Sem de custos, ordem e o sem de lucro. E aqui o controle de produção, que é a manufatura. E aí a parte de relatórios de lucratividade. Basicamente, é assim que funciona a manufatura. Em termos mais básicos, a gente sai ali do cálculo do custo. Aí vem a questão do planejamento. Então, quanto que vale o seu produto? Uma empresa que faz uma produção, como é que ela controla aquele produto? Então, a empresa tem que decompor todos aqueles componentes, tá? Em itens. E aí, matéria-prima, né? Que entrou ali na sua operação, né? Nos centros de trabalho. O que foi gasto ali? Teve mão de obra? Teve setup de máquina? Enfim. Tudo isso vai compor aqui um valor. Eu sei quanto vale o meu produto. Isso aqui vai alimentar todo o meu departamento de faturamento. Senão, eu não consigo emitir uma fatura. Eu não consigo vender. Se eu não sei o que é que eu estou vendendo. Vai também determinar os valores, o cálculo de custo para a matéria-prima, para alimentar o compras. Então, isso aqui é um pré-requisito para a empresa inteira, né? A empresa só sai daqui se eu tiver esse cálculo. E pré-requisito disso aí é o cadastro de material. Quem vem da área de SAP aí sabe que o cadastro de material é extremamente crítico. Ele tem que estar muito afinado com as necessidades. Bem, aí vem a compra, o processo de compra, aquisição. Eu vou ver aqui porque aqui está mais elegível para mim. Então, para que eu tupiei o processo de compras? Aí eu tenho o planejamento de produção. Eu venho aqui a parte de faturamento e delivery. Então, tem o pessoal que está aí com o módulo de TM também, né? E aí, a execução e o cálculo do custo. Tá bom? Então, aqui, o prediction ledger, ele vai funcionar dentro desse cenário. Eu estou rodando a minha operação. Eu falei o que aqui? Falei compras, falei produção e falei vendas e distribuição. Então, durante esse período aí de operação da empresa, eu entro com a minha análise do ledger preditivo. Eu quero ter uma projeção de custos que eu nem planejei e custos que eu não realizei. Então, é uma configuração que eu conecto aqui também com Machine Learning e Inteligência Artificial. E toda vez que eu tenho aqui uma previsão, eu vou calcular a previsão de receita e o meu compromisso de despesa. Então, à medida que a empresa gera ordens de venda ou ordens de compra, os meus gráficos já vão sendo alimentados. Eu não tenho... Para não ser... Não me ater muito à questão técnica, o ledger seria, vamos dizer assim, um livro contábil em separado. Não é o livro contábil, o livro que a gente tem no dia a dia. Ele é um livro contábil em separado, só para dar essa informação. Então, em outras palavras, o analista, ele loga no relatório, muda essa visão aí para ver uma visão preditiva, e aí ele tem acesso exatamente a todas as receitas e os meus gastos aqui futuros. Que nem existem. Como que é calculado isso aqui? A gente sabe que o Machine Learning, ele aprende com o banco de dados. Então, ele vai identificar padrões no sistema que o olho humano não identifica e ele vai trazer essa informação a nível relatório. Ok? O Business Planning é uma opção de relatório. A gente já está falando aqui sobre os relatórios. E a gente tem aqui que é um consolidador, basicamente. Ele tem uma interface bastante atraente aqui, muito melhor ali do que as interfaces que a gente é acostumado a ver no antigo SAP GUI, ECC. E aí eu faço toda a previsão de orçamento, consolidação, principalmente para consolidação, análises e modelagens, simulação, entre outros. Basicamente, o BPC, o grande foco dele nas grandes empresas é consolidação. Então, eu tenho a empresa matriz e várias subsidiárias espalhadas pelo mundo. Como é que eu junto todos esses relatórios contábeis? Então, através de regras de negócio, a gente utiliza o BPC e você vai ter um resultado assim. Você vai ter um resultado com gráficos de diversos fatores. Então, é uma solução que tem que ter uma licença à parte. Essa é a dinâmica. O Analytic Cloud também segue na mesma fórmula. Eu tenho também análise em tempo real. Tem empresas que optam por... Eles chegam a ser um pouco, vamos dizer, redundantes, o Analytic Cloud e o BPC. Entretanto, tem diferenças aqui. A gente tem algumas análises em tempo real que o Analytic Cloud faz. A SAP recomenda mais o SAC como uma solução de relatórios planejada e real. Então, está aqui o Analytic Cloud com a mesma proposta. Mostrando um pouco isso aqui, já vamos começar a entrar uma preparação para a minha demonstração. O que é que a gente vai fazer? Quando a gente fala de S4 HANA, o que é que muda basicamente na contabilidade e no meu controle de documentos contábeis e itens? Eu tenho uma tabela que é a CEDOCA, é um acrônimo de account, documento ad actual real, que ela simplesmente vai ser uma tabela física dentro do banco de dados HANA. Então, para o pessoal de TI, é muito interessante porque essa tabela é enorme. Ela realmente vai armazenar literalmente dados de FI e CO. Então, é a fusão dos dois módulos de uma maneira física no banco de dados. e todos os componentes do FI e CO, desde o General Ledger, o Contábil, Extension Ledger, aquele Predictive Ledger está aqui. Então, Profitability Análise, Análise de Lucratividade, Material Ledger, Ativos Fixos e Controle de Custo. Então, tudo aqui dentro. E eu tenho, a gente está falando de dados planejados, eu tenho essa mesma tabela com as mesmas dimensões para a CEDOCA-P de Planning. Então, a tabela de dados planejados no S4HANA, ela precisa estar ativada. Então, se você tem uma licença hoje de estar funcionando no S4HANA, não necessariamente você tem a CEDOCA-P funcionando. Se você não tem ela ativada, você está usando todas as ferramentas antigas no seu sistema de controle de custo planejado. Então, você vai ter que rodar ali versões de planejamento. Então, quem é analista de custo pessoal contábil, você tem versões de planejamento. Já o S4HANA, quando a gente ativa a CEDOCA-P, ele me habilita os aplicativos Fiore. Então, muita gente tem o S4HANA hoje e usa como ECC. Então, a gente já vê muita gente falar que o S4HANA, o Fiore, não traz muita coisa. Ele traz muita coisa, na verdade. Então, é que a tua empresa não configurou. E aí, depois você vê por quê. É só você simplesmente decidir. Essa tabela também pode vir do BW, que alimenta o BPC e o Analytic Clouds, ou ela pode vir dos dados reais. Então, eu posso estar utilizando essa tabela para armazenar os dados reais. Porque uma forma de você planejar é eu pegar os dados reais do ano anterior, ou você coloca o markup ali para definir um percentual a mais ou não, ou você simplesmente replica os dados reais do ano anterior e planeja o ano atual. Então, eu vou me basear no meu ano agora com meus gastos do ano anterior. É uma forma de fazer. Então, é sempre com base na CEDOCA-A. Então, precisa ativar essa tabela e aí a gente passa a trocar a abordagem de versões por categoria, categoria ID. E aí você tem os aplicativos Fiori disponíveis. Ok? Então, aqui já são os objetos BW. Existe uma configuração em sistema para a gente ativar essa tabela. e agora vamos entrar no Fiori Launchpad. E aqui vamos fazer a demonstração. Eu não vou mostrar isso aqui. Realmente, eu até passei dois minutos do que eu queria. Eu vou demonstrar na prática. Vamos entrar aqui. Vamos logar no sistema. Conexão estava boa. Conexão estava boa. Será que esse ponto da sala que está Wi-Fi... Porque eu tinha entrado ali, a conexão estava boa. Será que esse ponto aqui está meio... Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma contagem aqui. Nossa. Está extremamente baixa. Até as ondas do pensamento vai mais rápido que isso aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei... É, vamos que vamos. De repente, eu conecto o meu celular aqui. Acho que vai mais que isso, com certeza. Então... Tá bom. Esse aqui é o Fiori Launchpad, né? Deixa eu ocultar aqui a barra para aumentar a tela. Então, está amplificado. Isso aqui é a experiência... Eu não sei se todos têm... Olha, é um número muito alto, né? 65% dos clientes SAP do Brasil rodam ainda no ECC, né? Então, por aquilo que pareça, ano que vem, em 2025, faz 10 anos do S4 HANA, né? É de 2015. Cadê o nosso ilustre Edson, para ele confirmar? É isso mesmo? É 2015, né, Edson? Vem adiante, né? ECC Honrana, mas quando falou esse fórum é em 2015. E ainda tem um número muito alto de empresas que rodam o ECC, né? Eu, quando eu fiz uma apresentação em Recife, eu falei dessa coisa de inovação, que quando se fala frases de efeito aqui de executivos famosos, todo mundo, ó, concorda. Mas, na prática, o Brasil está ruim de inovação, né? Então, as empresas precisam pensar nisso. Bem, ainda é uma novidade, 10 anos depois de S4 HANA, mostrar um SAP Fiori aqui, né? Então, eu estou atualizado. Eu separei três aplicativos, que é o controle de custo planejado, o período. Aí, esse aqui é que é o bom, ó. Importar dados do setor financeiro. E, sem dúvida, existem aplicativos Fiori que melhoraram, mas não traz aquele, né, aquele cara de inovação. Mas esses traz, os clientes gostam dele. Eles são aplicativos que têm agradado. Por quê? Ele usa planilhas para você simplesmente popular a tua planilha aqui. Você baixa a planilha direto do aplicativo, planeja os seus cálculos ali, o custo, tá? Tem também para planejar receita, planejar o que você quiser, determinado objeto. Vou mostrar aqui. E você carrega isso rapidamente para o sistema. Então, quer dizer, em termos de praticidade, é incrível. E não paga nada adicional, já vem pronto. O Fiori já entrega. Então, para quem diz ali que o Fiori não tem diferença nenhuma para o OCC, eu já ouvi isso, tá, pessoal? Então, tem vários aplicativos aqui, super autônomos. Eu não estou falando de inteligência artificial ainda, né? Se a gente for falar de inteligência artificial, aí ganha mais corpo do que nunca. Bem, centro de custo real planejado, esse aqui é o aplicativo que a gente vai visualizar o resultado. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou entrar no meu... Ó, melhorou aqui, está indo mais rápido. Deixa eu escolher minha variante que eu gravei. Essa daqui. Tá, trouxe meus dados aqui. Eu vou clicar para exibir. Então, isso aqui é uma tela em que eu faço o meu planejamento de custos e eu posso simplesmente manualmente manipular os meus custos. Então, eu tenho algumas opções aqui, por exemplo. Eu posso simplesmente dar um comando. Eu coloquei campos... Só para explicar um pouco o relatório, né? Todo relatório Fiori é bem parecido. Ele tem essa tela de cima aqui que são os campos de seleção e a lista de saída fica embaixo. Eu acho muito melhor do que antes, porque no SAP GUI, quando você entra no relatório e você quer mudar parâmetro, o que é que você faz? Você tem que voltar. Você faz o sistema trabalhar todo na geração da lista de saída, N vezes, quanto você quer alterar parâmetro. Eu quero ver um período 10, 11. Aí você tem que ficar... O Fiori, ele é muito bom. Você simplesmente muda e dá um Enter, a tua lista atualiza. Então, só para vocês entenderem onde é que está. Onde estamos aqui. Aqui, no critério de seleção, eu coloquei uma quantidade de itens bem reduzidas. Eu estou trabalhando com o plano de contas. Está filtrado aqui na minha variante. Então, tem poucas contas. Um centro de custos só. Mas, entenda... Eu estou falando isso porque... Entenda que em uma empresa produtiva, isso aqui é mais de 4 mil, 5 mil, 10 mil registros. Então, chega a coisas exorbitantes. Entenda que é toda a operação do plano de contas da empresa. Geralmente, um plano de contas ali recomenda-se entre 160 e 250 contas. Eu já vi algumas com 1.600, não tem sentido. Mas, enfim, vamos andando. E aqui, olha só. Eu consigo eliminar facilmente todo esse plano aqui. Ele está pensando um pouco mais. Zerei todo o meu planejamento do ano em uma fração aqui. Então, eu tenho todo o domínio dos valores planejados. Que tabela eu estou populando aqui? Aquela acedoca P. É o planejamento. Ela precisa estar atualizada para vocês. E ativada. Então, eu tenho toda essa flexibilidade. Eu vou fazer isso. Eu vou simplesmente eliminar os dados. Outra coisa interessante dos relatórios Fiore. Eu tenho um botão aqui chamado painel de navegação. Quando eu ligo, ele aparece do lado aqui uma opção que eu consigo colocar várias dimensões aqui do meu relatório. Eu vou fazer no outro mais. E o que eu quero chamar a atenção aqui é essa abordagem de um relatório orientado por colunas mês a mês. Isso aqui antes era desenvolvido. Então, toda essa abordagem que você tem uma evolução do teu saldo de contas, saldo inicial, saldo final, evoluindo dentro do ano, seja ele planejado ou real. Isso aí, no SAP CC, você tem que mandar desenvolver. Então, aqui você no Fiore tem essa opção. Eu consigo, pelo painel de navegação, transformar qualquer coluna em linha. E linha em coluna. Então, eu simplesmente exibo uma linha período, que é o mês, e transformo em coluna. Então, eu vou gravar isso aqui. Gravei, zerei todo o meu planejamento, vou fazer de novo. Clico aqui no logo SAP, voltei para a minha tela de seleção. Vou clicar agora para importar. Eu vou fazer um novo planejamento. Então, esse é o aplicativo que eu falei que ele é muito bom. Como que eu baixo os meus modelos? Ele já dá aqui o modelo. Então, eu não preciso gerar. E aqui que eu falei que ele trabalha realmente com todos os níveis de planejamento. Seja centro de custo, centro de lucro. Saldos. Elaboração de orçamento de projeto. Planejamento imobiliário. Então, tudo isso aqui é a opção que você tem dentro da tomada de decisão para planejar no seu sistema. Eu posso planejar, por exemplo, orçamento, ordens internas, como CAPEX. Então, eu posso colocar um bloqueio. Se eu determino determinada construção com um certo limite, obra você sabe, obra tem que controlar. Então, você coloca ali dentro das suas naturezas das despesas, nas classes de custos, um limite. Então, quando alcança aquele limite, é bloqueado. Tudo eu faço através de uma planilha. Eu não vou baixar, eu já tenho ele baixado aqui e vou subir, porque ele vai me trazer uma... Deixa eu puxar ele aqui. Ele vai me trazer uma planilha. Tenho meus artefatos aqui. Igual a essa aqui, que eu separei do CIS de Fortaleza. Então, eu tenho poucas dimensões. O que é legal aqui? Vamos lá. Essa planilha, ela é em formato CSV e ela vai trazer todo o meu planejamento. O que é que eu fiz? Eu coloquei empresa, coloquei o centro de custos, eu coloquei vários aqui. Vai aparecer vários. Então, essa planilha deve ter uma quantidade boa aqui. Tem umas 400 linhas, mas eu falei que isso atinge facilmente milhares. Então, ainda é considerado poucos dados. Dados só técnicos, para a gente visualizar. O que é que eu ia falar aqui? Em termos de dimensões, é muito comum adicionar coluna, porque eu estou mostrando aqui dados globais. Eu estou trabalhando com a empresa modelo, em dólar, mas vamos lá. Se eu estou com a empresa em real, eu quero ver minha moeda local, eu quero ver também minha moeda do grupo, a empresa pertence ao grupo internacional. Como é que eu ponho aqui? Ela é flexível. Dentro daquela tabela, a CEDOCAP, qualquer coluna de campo técnico que você colocar aqui, tem uma coluna oculta aqui. Você vê que ele está começando do 2. Então, ver não dá para ver, tem que alguém dizer. Mas ele está oculto, então é o campo técnico. Você simplesmente pega um campo técnico da tabela, abre a dimensão aqui e ele passa simplesmente a preencher a tabela com base naquilo ali. Então, é muito dinâmico isso aí. Não é pouco. Você não precisa pagar nada de desenvolvimento. Eu tenho até um aqui que eu fiz, isso aqui realmente é de projeto, que foi para centro de lucro, material, quantidades. Então, foi bem completo isso aqui. Então, tem material aqui para planejar, planejamento por material, receita. Então, isso aqui foi só na demonstração, mas acabou fazendo parte do projeto real. Então, olha só, eu deixei visível a linha 1, que tem o campo técnico e dessa forma foi possível editar essa tabela. O que é que eu vou fazer agora? Então, não vou mexer nela. Eu vou simplesmente pegar esse caminho aqui e eu vou chamar ele de dentro do meu aplicativo. Vou chamar o CityFor aqui. Ele vai ler. Então, ele registrou o que é que ele falou. Ele detectou 12 períodos, detectou 3 diferentes centros de custos, uma empresa, um ano só. Eu poderia ter feito para 2025 e essa categoria ID aqui, ela funciona porque eu ativei as funcionalidades de planejamento do S4HANA no Fiori. Se você não fizer isso, isso aqui é invisível para você. Então, eu vou agora importar o file de origem. Já importei. 400 registros, né? Então, realmente é rápido. Vou sair desse cara aqui, vou exibir no relatório. Eu tenho já uma variante que eu gravei aqui. CityFor. O que mais? Tem outra variante de saída. Planejado. E eu vou... Ele já veio, né? Então, aqueles dados que eu tinha deletado, que deixei tudo em branco, voltou para cá, é da planilha, e preencheu o planejado aqui. Então, esses são os dados planejados, montante planejado. E o relatório já vai trazer tudo isso. Como eu faço para comparar real e planejado? Dá para comparar também. Eu coloquei aqui outra variante para chamar os períodos planejados. Esse aqui é o real. Eu tenho o real planejado. E eu consigo gerar uma variante aqui para colocar uma coluna com a diferença deles, né? Então, troquei aqui a variante. Olha aqui, ó. Eu consigo dar o montante planejado. Nesse caso aqui, acabou não vindo. Não teve nenhum. Eu tenho uma diferença maior. Provavelmente essa variante não trouxe as contas que eu queria. E aqui é exclusivamente planejado. Como é que eu faço esse montante só planejado? Como é que eu faço para compor essa variante? No painel de navegação, tá? Como a gente não tem muito tempo destinado a isso aqui, então não dá realmente para falar muito sobre as features. Mas saibam que é possível você fazer essa composição, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Pode mandar. Essa foi muito boa, tá? O que é que o colega perguntou? Ele perguntou... É porque, na verdade, o dado que eu tinha apagado... Isso aí era... Eu vou pensar nisso na próxima apresentação. Eu fiz um teste, gerei minha planilha, subi um dado. Aí eu apaguei agora e joguei de novo. Mas eu joguei mesmo a planilha, né? Aí é uma mágica que eu tinha um e fiquei com um no final, né? Então a ideia era jogar um dado diferente. São dados novos. Foram novos. É o mesmo número, mas foram dados novos. E o que ele falou? E como é que fica com o antigo, né? Essa é a questão. É uma questão muito forte das empresas, porque você tem relatórios customizados, que é o Report Painter, Report Witer, que é muito comum lá na controladoria. GR55, planejamento de receita KE30. Eles estão orientados para a tecnologia do SAP GUI. Então, eles vão usar a versão 9, a versão 0 ou 1, né? A versão de planejamento. Eles não são compatíveis com essa metodologia. Se a empresa entrar, por exemplo, para fazer uma implantação hoje, ela já está com a parte do controle de custo amadurecido no formato SAP GUI, para ela sair e abordar essa metodologia que o Fiore oferece, com a base na tabela ACEDOC-P, você vai ter que abandonar todos aqueles relatórios, aí é que dói, hein? Construir todo mundo aqui, ou contratar ali um SAC, que o SAC é igualzinho. A tela do SAC é igualzinho a esse aqui, só que eles têm mais gráficos, eles conseguem um potencial maior de visual do que os Fiore e Launchpad. Mas você vai ter relatórios, exatamente o que você está fazendo aqui. É por isso que eu trouxe o Fiore para cá, porque muita gente pensa até que é o Analytic Clouds, e é o próprio Fiore gratuito. Mas você vai ter que construir todos os relatórios. Aí quando passa essa conta, assusta um pouco, né? Aí o que as empresas fazem? O que eu recomendo? Você traz para o Fiore, é possível ativar aqueles aplicativos que rodam no SAP GUI, você traz para rodar no Fiore, e a empresa vai amadurecendo o controle por relatórios dinâmicos, como esse aqui do Fiore. Então, aos poucos, porque tem relatório que é muito customizado, tem relatório que é bem específico de empresa, ele traz uma ordenação de grupos. Tudo bem que existe uma ferramenta, a gente já estourou aqui, mas isso é uma ferramenta que se chama Manage Global Hierarchies, então que você constrói hierarquias por empresa, que é uma forma de você agrupar isso aqui, que você chega muito perto da, por exemplo, GR55, que é onde você tem relatórios customizados, e aí você vai ver agrupamentos de contas bem distintos para atender certos pré-requisitos gerenciais. Aí você consegue dar uma customizada, porque aqui está uma lista, isso aqui a gente não está vendo diferença nenhuma. O que é receita operacional, o que é custo, que conta 7 é essa, ninguém sabe o que é. Você pode colocar receita operacional, receita bruta, despesa, despesa operacional, e por aí vai. Manufatura, conta de custo de produto vendido, SPV, e aí você vai agrupando isso aí. Mas, valeu. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Ok, pessoal, obrigado pela atenção aí, tá bom? Valeu, até a próxima. Vamos ligar o meu microfone aqui pronto, agora sim. Obrigado, a gente que agradece.